Sul Bahia News, Notícias Freitas também vai gastar Oh, Teixeira de Freitas e região, aqui quem fala é Netinho do Forró Vaquiro Cantador Tô convidando vocês pra mais uma cavalgada lá dos idosos, dia 16 de abril Quero todo mundo lá, é a 12ª cavalgada lá dos idosos Oh, coisa boa, venha fazer o bem, venha ajudar quem precisa Venha ser feliz com teu coração e consigo mesmo, quase não sai Teixeira de Freitas, 16 de abril, eu, Netinho do Forró Estarei na 12ª cavalgada lá dos idosos, quero todo mundo lá